E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. E pra você que já me conhece, por favor, se inscreve no canal. Se você ainda não for inscrito, dá essa moral pra nós aí, hein? E aí, amor? Bom, Alessandro, vamos lá? Deixa eu te explicar direitinho essa... Ah, é um videozinho sem parceiro, né? Sem parceiro, diretaço. O apresentador Ratinho do SBT gravou um vídeo. Eu não sei de quando é esse vídeo, porque o vídeo é muito curto e ele não fala muito. Objetivamente, a diferença entre esquerda e direita. Ele falou que pra quem não entendeu, vai entender de uma vez por todas. Curtinho. Com esse exemplo que ele vai dar. Porque é difícil, você tem que ler um... Não, lógico, tem que ler vários livros. Você tem que saber... Não, tem cara que você pergunta esse bagulho, ele volta lá pra França. Não, ele te dá uma aula. E tinha os jubileus, e tinha... Nossa, ele fala dos Montaigne e os castanhos. Os caras falam da pá de bagulho, mano. Os Montaigne. Aí tem os caras que falam lá dos gregos, e aí... Não, os caras... Você nunca sabe de onde é. Ah, e aí vem os conservadores, e aí tem os LGBTs. Tem os conservas, né? Tem os conservas. Então, não, você... Quando você... Não, tem uns caras que falam, mano, não, porque... Na dinastia Ming, que rolou não sei o que. No livro Arte da Guerra. Sabe que eu não tô nem zoando. Teve um Linha de Frente. Eu não vou lembrar o nome dele agora, mano. Mano, não sei o que a gente tava falando. A gente tava falando desse bagulho de direita e esquerda. Aí o Ricardo falou, tá ligado? Aí o cara falou assim... Não, Ricardo, mas você tem que entender uma coisa. Tipo assim... Não, e o Ricardo tava assim, ó. Tipo, no direito e esquerda de agora. Certo. Aí o cara falou assim... Não, Ricardo, mas você tem que entender uma coisa também. Tudo isso começa na Revolução Francesa. Quando chegou os não sei quem, os Willi e os Merci Boku, tá ligado? Chegou com as Torre Eiffel e os Sutiãs e começou... Aí o Ricardo olhou assim e falou... Caraca! Do nada é uma Revolução Francesa. Ricardo é foda, mano. Vai, vamos ver o Ratinho. Eu te juro. Você saboneteou essa Ratinho. Mano, eu te juro. O Ricardo mandou um do nada, mano. Tem que ser uma coisa que todo mundo entenda, né? Não adianta... Vamos ver aqui, ó. Ratinho. Palavras bonitas. Nosso querido Ratinho aqui. Ratinho. Em 29 segundos você tá me dizendo que ele vai falar... O homem que já fez mais testes de DNA dessa internet, não. Dessa televisão. Em 29 segundos ele vai explicar a diferença entre direita e esquerda. Sim, Alessandro. Vamos ver aqui, ó. Muita gente não sabe o que é esquerda e direita. Falam de esquerda, falam de direita. Eu vou explicar bem fácil pra você entender. Um país de direita é que nem os Estados Unidos. Todo mundo quer ir pra lá e o governo fica controlando a entrada. Certo. Um país de esquerda é que nem a Venezuela. Ninguém mais quer ficar naquela merda e o governo fica controlando a saída. Essa é a diferença. De direita, todo mundo quer ir. Da esquerda, todo mundo quer cair fora. E aí, Alessandro? Ele nem precisou colocar uns Montaigne, uns europeus, uns Thor, uns Odin. Não precisou de nada. Rapidinho ele falou. Aqui, vamos ver de novo. É 29 segundos. Olha, peraí. E é difícil, Alessandro, assistir um vídeo tão curto e falar... Esse vídeo é muito curto. Esse vídeo é muito curto. Assim não dá. Quero vídeo longo. Eu quero saber a opinião do cara, tá ligado? Vamos ver, ó. Muita gente não sabe o que é esquerda e direita. Falam de esquerda, falam de direita. Eu vou explicar bem fácil pra você entender. Um país de direita é que nem os Estados Unidos. Todo mundo quer ir pra lá e o governo fica controlando a entrada. Um país de esquerda é que nem a Venezuela. Ninguém mais quer ficar naquela merda e o governo fica controlando a saída. Essa é a diferença. De direita, todo mundo quer ir. Da esquerda, todo mundo quer cair fora. E ainda faz um... Não, você não tem mais como dizer que você não entendeu. Não, porque assim, tem uns caras que é... Nossa, não, porque você não leu não sei quem. Você não leu não sei quem lá. Então você não sabe de todas as teorias de Shakespeare e os guilhotinados. E o pessoal que morreu na forca, tipo bruxa. Que tinha os proletariados e os burgueses e a burguesia dos tempos feudais. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito.